Criticado por governadores em relação à exigência de prescrição médica para vacinar crianças entre 5 e 11 anos, o Ministro da Saúde sugeriu aos gestores que façam, assim como a sua pasta, uma consulta pública. Acompanhe na reportagem de Daniel Leã. Marcelo Queiroga criticou os governadores contrários à orientação do Ministério da Saúde para apresentação de prescrição médica e um termo de consentimento livre declarado na vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Segundo o Ministro, estados e municípios devem se manifestar por meio de consulta pública formalizada pela pasta. Ele destaca que para tudo há prescrição e disparou contra os governadores, dizendo que não são médicos, pelo menos a maioria deles. É por isso a consulta pública. Os estados têm que se manifestar lá na consulta pública. Aliás, governadores falam em prescrição, prefeitos falam em prescrição e muitos deles não têm uma prescrição. E pelo que eu saiba, a grande maioria deles não são médicos. Então eles estão interferindo nas suas secretarias estaduais e municipais. O Conselho Nacional de Secretarias Municipais da Saúde avalia que não há necessidade de receita médica para vacinação de crianças. O que vem pela frente é uma queda de braço com o Ministério da Saúde e um novo capítulo do embate entre as esferas federal e estadual sobre a imunização. A vacinação pode começar em janeiro, mas não há uma data definida. Queiroga assinala que a população está fortemente imunizada com mais de 75% dos adolescentes acima de 12 anos com a primeira dose. Para ele, o principal ponto de sucesso da campanha é a liberdade do brasileiro em se vacinar. E ainda lembrou que o Brasil foi um dos primeiros países a aplicar a dose de reforço.